Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Miguel Fresquilho, Presidente da TAP, e dizer que, obviamente, a TAP é um tema muito relevante nesta Comissão e certamente vamos ter outros momentos para debater outros assuntos, mas é sempre com gosto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista debate consigo aqui na Comissão Parlamentar. Obviamente que a SPDH Ground Force é uma empresa relevante no contexto da TAP. A TAP é um assinista minoritário, tem simultaneamente relações como cliente e como fornecedor, como ao longo desta tarde já foi muito claro, e, se me permite, também é importante dizer que a TAP, sendo assinista minoritário, não tem o poder de gestão na empresa. A TAP é o maior operador em Portugal e, por isso, certamente necessita de um serviço de handling e a SPDH Ground Force tem esta importância que todos conhecemos no setor da aviação. Uma palavra, novamente, para os mais 2.000 trabalhadores, cerca de 2.400 trabalhadores, que merecem da parte do Partido Socialista todo o apoio e toda a compreensão neste momento difícil e também dizer que esperamos que a solução que foi apresentada hoje, que permite pagar salários e uma solução nos próximos meses, nomeadamente a nível de curto prazo, uma solução de dois meses, é uma solução que nós saudamos porque permite resolver este problema imediato e também trabalhar em soluções futuras. Questionava, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Miguel Frasquilho, porquê que a TAP não pôde fazer auxílios diretos? Sei que outros grupos parlamentares nas intervenções parecem defenderem auxílios diretos, também já vimos intervenções neste sentido, e porquê que eles seriam impossíveis? É importante esclarecermos porquê que a TAP não podia fazer auxílios diretos à SPDH Ground Force. Também, uma questão que tem sido subjetivamente debatida e que eu acho, que achamos que é importante ser esclarecida, é quando é que a TAP, quando estava a negociar, teve acesso à informação que as garantias das ações não podiam ser dadas. Foi um tema que foi subjetivamente debatido na última audição, mas é importante sabermos, a TAP enquanto negociador, quando é que a TAP soube que as ações negociadas não podiam ser dadas como garantia. É importante percebermos quando é que a TAP teve essa informação, porque era uma garantia natural de um negócio que a TAP tinha que se colocar. Depois, outra matéria que tem sido debatida tem a ver com o pagamento de serviços adiantados. A TAP pagou um conjunto de serviços adiantados e aparentemente até pela última audição parece que a TAP é a razão da SPD e Ground Force estar com problemas. Ou seja, TAP pagou serviços adiantados, como é que isso é possível? Ou seja, TAP, como é que tipo de pagamento é que a SPD e Ground Force queria receber se existiam com a junta de faturas pagas e adiantadas por serviços que ainda não foram prestados? É importante percebermos isso e é importante termos a natural resposta porque só assim percebemos como é que pode ser aquela informação do Sr. Alfredo Casimiro que claramente culpa a TAP pelo não pagamento. Depois, uma última questão que é estratégica desse ponto de vista é percebermos o que é que a TAP fez ao longo de todo este percurso. porque temos de perceber o que é que a TAP fez ao longo de todo este percurso. As negociações, as propostas, todas essas matérias que são relevantes para salvar a empresa, para garantir que a empresa tenha viabilidade e também para garantir que os postos de trabalho sejam dignos, digamos assim, de receber o seu salário. Por isso, questionar o Dr. Miguel Frasquilho sobre esse tema mas também, visto este tema, ele ter sido colocado sobre várias questões como é que está a questão da renegociação também dos próximos acordos com a SPD e Ground Force se isso está em cima da mesa, se não está em cima da mesa se é um processo que está a ser trabalhado ao mesmo tempo e se existam algum tipo de garantias adicionais que estão a ser pedidas pela empresa Ground Force. E dizendo, finalizando esta intervenção com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saudando a possível solução do problema amanhã que esperamos que seja possível no curto prazo trabalharemos para uma solução futura que permita a empresa continuar a ter viabilidade e os seus postos de trabalho serem salvaguardados assim como também as remunerações dos seus trabalhadores. Muito obrigado.